E aí pessoal, mais um exercício de exponencial para a gente dar uma treinada. O bacana, antes de a gente começar a resolver esse exercício, eu discuti um pouquinho com vocês sobre esse 0,001. 0,001, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre, quantas casas depois da vírgula? 3, então é 1 sobre 1.000, perfeito? Olha lá. Tá, 1 sobre 1.000 é 1 sobre 10 ao cubo. Regrinha 4 de potenciação. Olha lá, perdão. Se eu inverter a base, eu troco o sinal do expoente. Então aqui vai ficar 10 elevado a menos 3. O que é bacana? É você já daqui conseguir vir para cá direto. Que jeito, Gaspar? Se eu tivesse um 0,00001 potência de 10, quantas casas depois da vírgula? 5. 10 a menos 5. Perfeito? Seria o ideal. Seria o ideal. Seria o mais importante aqui para vocês. Então, se você conseguisse colocar que aqui é 10 a menos 3, show de bola. Isso elevado a 2x mais 3. Aqui 100 é 10 ao quadrado. Isso elevado a 3x. Perfeito? Tá, aqui ó, potência de potência. Lembra da regrinha de potenciação. Potência, no caso a regrinha 7 da listinha que eu passei para vocês. Tá? Potência de potência, eu mantenho a base, multiplico os expoentes. Então aqui vai ficar 10 menos 3, que multiplica 2x mais 3. E do lado de cá, 10, aonde 2 multiplica 3x. Perfeito? Sim ou não? Olha lá. Tranquilíssimo? Tá. Bases iguais. Bases iguais. Eu igualo os expoentes. Então vai ficar... Vai ficar 10... Perdão, vamos fazer o seguinte. Vamos direto aqui já, tá? Já vou igualar os expoentes. Vai ficar menos 3, que multiplica 2x mais 3. É igual a 2 vezes 3x. Perfeito? Bases iguais. Eu igualei os expoentes. Agora, galera, é só fazer distributiva. Menos 6x menos 9. Isso é igual a 6x. O que está somando passa para cá, subtraindo. Então vai ficar menos 6x. O 9 que está subtraindo passa somando. Vai ficar menos 12x é igual a 9. Logo, x é igual a 9 sobre menos 12. Olha lá. Passo menos 12 dividindo. Tá. Simplificando. Dividindo por 3 em cima e por 3 embaixo. O resultado vai dar menos 3 quartos. Perfeito? Ok. Mais um exercício de exponencial para a galera poder dar uma treinada. Até a próxima, galera. E aí E aí